O meu nome é João Gonçalves, faço mais de 50 mil km por ano e não dispenso o meu veículo elétrico. Sou uma pessoa que gosta de conduzir, de fazer viagens de carro, com um veículo elétrico e esse prazer aumenta. É um veículo que tem ausência de trepidação, portanto não há um motor ali sempre a fazer barulho. Há um silêncio, consegue-se ter uma conversa sem estarmos aos berros ou sem termos que repetir porque há um barulho mais estridente. A minha motivação para passar do veículo, da combustão para veículo elétrico, deveu-se ao facto de eu andar muitos quilómetros. O primeiro fator foi económico, sem dúvida. É realmente muito mais agradável à carteira, mas o segundo fator foi, sem dúvida, ambiental. Nas viagens grandes, o que eu fazia era um restaurante que pedia carga, portanto pedia uma tomada para carregar o carro. Num hotel só ficava lá se pudesse carregar o carro e assim ia tendo energia para fazer o meu dia-a-dia. Na transição, tudo foi surpresa. A primeira viagem foi de Gaia até Guimarães e a bateria que tinha na altura de 180 quilómetros, eu usei a bateria toda só em 60 quilómetros, portanto realmente foi um bocadinho complicado perceber se ia funcionar para o meu dia-a-dia. Mas sim, foi um pouco, aos poucos, habituando e percebendo que tem que levantar o pé, tinha que regenerar. Portanto, fui adaptando ao carro, mais eu ao carro do que ele a mim. Tive algumas presas, alguns dissabores. Tive duas ou três vezes, fiquei sem bateria e tive que recorrer a reboque. Não porque não cheguei ao destino, mas sim porque ao chegar ao destino, o posto onde eu queria carregar não estava a funcionar. A rede de carregamentos ainda era primária, ainda era fase de teste. Hoje, no meu posto de trabalho e em minha casa, eu tenho a cerca de 100 metros, 300 metros, mais do que um posto de carga rápida. Portanto, em pouco mais de oito anos a rede se expandiu e cada vez mais encontro postos de carga em sítios que eu nem sequer pensava poder encontrar. É fundamental não ter uma bateria abaixo dos 20%, nem ter acima dos 80% muitas horas. Eu carrego o meu carro sempre até aos 100%. Isto porquê? Porque eu ando muito. Porque se eu tiver que parar o carro, vou de férias, estou num sítio qualquer e não vou usar o carro dois, três dias, eu não carrego a 100%, só carrego até 80%. E aí sim a bateria fica estável. Uma das formas simples para ganhar mais autonomia é ter uma condução muito mais preventiva, ou seja, trabalhar só mais com o pé, só com o acelerador. Porque o elétrico tem essa vantagem, é que nós aceleramos e ele anda, levantamos o pé e ele trava. Então comecei a ter essa forma de condução mais preventiva. E depois é a gestão de sempre que ele está parado, está à carga. Portanto, eu vou a um supermercado, ponho o carro à carga, 10 minutos, 20 minutos, ganhei mais 2, 3, 10 quilómetros. Em termos de poupança é muito significativo. A primeira percepção que tive foi logo no primeiro veículo elétrico. Há oito anos atrás, o custo de um litro de gás óleo andava cerca dos 70 cêntimos. Eu tinha mais ou menos por mês cerca de 500 euros em combustível. No primeiro mês de veículo elétrico eu tinha 100 euros. Hoje, com o aumento do preço do combustível, ainda mais significativo é. É certo que a energia também é mais cara, mas eu consigo gerir e definir quanto é que me vai custar o quilowatt. Enquanto com um veículo a combustão eu tinha que escolher o posto que era mais barato. E o controle não era meu, portanto era o preço do posto. Com o veículo elétrico nós conseguimos gerir isso e conseguimos definir o nosso custo. O que é que nós queremos pagar para nos deslocar do ponto A para o ponto B. Faço parte da associação de veículos elétricos, sou sócio-fundador. Portanto, foi uma associação que foi criada por entusiastas da mobilidade elétrica e por proprietários de veículos elétricos. E este ano temos mais uma novidade que é a mobilidade elétrica náutica. Temos barcos elétricos, temos pranchas elétricas, portanto temos muitas opções e é esse o nosso fundamento. Um dia elétrico, sempre elétrico. Iê elétricos, amém. Obrigado.